Aham, não. Aqui tá bem, graças a Deus. Tudo na paz. Você já pesquisou hotel na internet? Quê? Você já percebeu a diferença de preço que o mesmo quarto pode ter? Hã? Desde que o Tribago faça feliz da sua busca. Com o Tribago você filtra pelo valor do preço. Você sabe que não tem nada aí, né? Você escolhe a avaliação. Tá, nós tomamos remédio, cara. Não, nós tomamos remédio, cara. Hotel Tribago, cara. Lembra quando sua mãe te dizia que se você estudasse muito podia ficar assim? Pois é, é por isso que eu ando sempre com o meu cadernal. HotelTribago.com.br Volta aqui, volta aqui. O remédio do estudante consciente. Persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.